Bom dia a todos. Vamos dar início à 33ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Antes de iniciarmos o rito da reunião, vamos a alguns informes para esta semana. E que a gente tem que, amanhã, 12 de setembro, a ANEL recepcionará em reunião interna com nossos colaboradores, o professor Robert Baldwin, que é referência em assuntos regulatórios da London School. E o professor Baldwin fará a apresentação sobre novas formas de qualidade regulatória, desafios e novas abordagens, temática que vem sendo estudada pela ANEL e referenciada nos diferentes fóruns de atuação da agência. Esse é o evento que temos para a semana. Não tem nenhuma audiência pública encerrando esta semana.